Tá tão frio O que eu posso fazer Cara, não tem arma melhor Do que essa pra eu usar Esse protetor aqui Eu até posso melhorar ele Mais uma vez Eu preciso de 3 Velha-pelha comprar Vamos ver E aqui comprar, cadê? Ai, que caro Mas é isso Ai, que caro Caraca, eu preciso de 4 lingotes de aço ainda Pra subir mais uma vez Caramba No clipe que tava passando Você tava justamente falando que tava muito frio Que ódio, cara Nossa, você tá maluco É, porque realmente aqui é frio demais Se eu moro na serra, né Aí tá sempre frio Aí eu vejo as notícias Todo mundo falando Tipo, ah, é Então No nordeste teremos calor 20 e poucos graus Aí tu vai ver No sul No sul apenas Frio e sofrimento E aí Garfi, tudo bem? Como que estamos hoje? Vamos saber que você tá sofrendo pelo meu bem KKKK Zoas Como assim que eu não sei o bem? Você gosta do frio? Ah, você é do nordeste Ai, que delícia Ai, que delícia Você gosta do nordeste Tudo bem Não está Cê Ai, que delícia Que dito Pegue pra lá Legal demais Quebrar essas coisas aqui Bom demais Oxi Por que que tá fechado, meu? Não tinha aberto Não, eu quero que não Não tinha aberto Não tinha aberto Ops. Não é pra subir aqui, filha. Não é pra subir aqui, filha. Não é pra subir aqui, filha. Ah, já abri ali. Não é pra subir aqui. É que tem lugares que dropa. Não entendo porque esse não é um deles. Que ótimo, cara. Oi, teuzeira. Tudo bem? Boa tarde, JR. Ai, tudo bem? Alguém tem interesse no Nintendo Switch? Como assim? Você quer dar o seu? Oh, filha. Para de chorar. O que foi? Não dá pra entender essa gata. Dar é uma palavra muito forte. O quanto de dívida não será só tem que ficar pra ter? Três e quinhentos. Caraca, hein? Coragem. Mas por que você tá querendo vender? Mas por que você tá querendo vender? Um... Proposta deveras... Deveras. A Taylor vem pro Brasil! Aaaah! Entendi. Certo Quanto que ela vem mesmo? Quanto que tá o ingresso, cara? Não fiquei sabendo Um sacrifício por outro Ah, sim, com certeza Ai, help me E aí Tchau, tchau. Tchau. Aí, agora sim. Eu não posso passar por essas estátuas sem quebrar, não dá pra mim. Impossível, impossível. Vamos subir aqui. Será que eu tento ir de novo lá na mão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o dano. Ah, eu amontei a piedade de cara na moralzinha. Gente, que forte, hein? Em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, cara. O bicho é forte demais. Onde é que é um bom lugar pra eu subir de nível aqui? Acho que é aqui mesmo, né? Onde eu tô. O que é um bom lugar pra eu subir de nível aqui? Ah Ah Já sei, já sei, já sei Eu vou trocar esse anel aqui Por esse Pra eu conseguir mais ir Ai, se eu Não, não, não Eu vou salvar o juiz Tum-tum Tum-tum Tum 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 Tchau. 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 Delícia, cara. Tchau. Tchau. Um montão de... coisa. Tchau. 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 Um montão de poção. Vou até tomar uma. Tchau. Só por discar. Tchau. 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 Já passei tantas vezes por essa câmera aqui Oh meu Deus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou dar a volta aqui por baixo Vou dar a volta aqui Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Oi, Franco, tudo bem? Não, não é que você. Eu tô indo devagar pra não enjoar. Entendeu? É muita coisa pra fazer no Zelda, daí eu fico... Se eu fico jogando muito direto... Nossa, me bate um enjoo rapidinho, sabe? É muita coisa pra fazer, nossa, profundeza, superfície, ilha, Ganodorf. Entendeu? Daí eu tô indo com calma, tô indo com calma. Eu tô terminando de zerar esse daqui agora. Ele é muito bom. Metroidvania, sabe? Curto demais. E aí eu tô indo com calma. E aí eu tô indo com calma. Tchau. 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 Ag cookie. Dois ataques, meu. Tão matando essa bruxa agora. Que bom. Dependendo, um ataque só. Ah, t West, está mudando minha shot. Tchass. Tchass. Boa demais subir de nível A gente fica muito forte subindo de nível Não adianta Agora eu vou pegar E vou lá pro Amon mais uma vez Então vamos reto por aqui mesmo Ah, dinheiro E aí E aí Deixa eu ver uma coisa Nossa, subi bastante essa daqui de nível Mas não sei Ela é muito fraca Por aqui É, pode ser Pode ser por aqui Que daí a gente Lá pra mais bicho E aí 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 O jogo claramente fazendo bullying porque o personagem é baixinho Tu viu, né? Ai, 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 é verdade Não dá mais pra passar pano pra esse tal de Alderan aí, cara Olha o bullying que fazia com o personagem, entendeu? Muito bom, meu compadre Eu vou vir aqui salvar E eu vou de novo lá pra cima Vamos ver se vai dar agora com esse nível que eu tô aqui Deixa eu trocar de anel aqui, ver se eu boto um anel mais bonito Ai, amor Vamos ver se vai dar agora com esse nível que eu tô aqui Ai Vamos ver se vai dar agora com esse nível que eu tô aqui Vamos ver se vai dar agora com esse nível que eu tô aqui Oh, que é isso, gente? Vou tentar de novo Vou quebrar essas estautas aqui Porque vai que eu acho o item pra mim, né? Esse daqui ele faz o que? Cadê a elétrica? Acho que é possível de matar ele nesse nível, só vai ser difícil Eu também acho, eu também acho Vamos tentar de novo Oh, Josh Ai! Oof! 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 Matei o meu boneco! Não acredito! Oof! Matei! Nossa! Que cagada, mano! Toma, mongos! Toma! Um cai, outro reassume seu lugar. Essa é a ordem natural das coisas. Não, não acredito que acabou. Suavemente ela tocou seu coração como um poema ou uma canção. Ixi! Tem pouco tempo você tornou-se o maior exemplo, a maior das inspirações. Rapaz, é mesmo, é? Bad Ending Que que... Será que é o Bad Ending esse daí? Final ruim. Olha eu ali! Você tornou-se nosso líder. Você tornou-se nosso líder. Agora é só passar mais 20 horas no jogo pra pegar a final bom. Pois é, não era pra ter terminado. O Bad Ending seria quando amanhece. O Bad Ending seria quando amanhece. Oh, gente! Eu vou fazer de novo então, mas daí... Eu não posso matar o Amon então. Como é que eu faço então? Hum... Quando o impostor é SUS. É. Ah, muito bom esse jogo, hein? Vamos só ver os créditos rapidinho. Eu quero ver como é que vai ser agora. Eu acho que eu vou voltar... Atrás, né? Tipo, antes de ter matado ele. Será que tem outro final? Deve ter sim. Ah, gente. Pois é, né? Deve ter sim. Porque não tem mais nada pra fazer. Ou será que tem? Deixa eu ver o que que tem pra cá. Que eu não me lembro. Ah, tá. Tipo assim, como é que eu... Como é que eu desbloqueio isso daqui? Falta 3% de exploração. Eu sei. Esses 3% são... Sabe, eu não consigo passar daqui. Aqui. Deixa eu ver aqui, hein. Pra cá. É aqui que a gente começou o game. Ah... Oh, meu deus. Tem um lugar aqui embaixo que eu não vi. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Ah, olha aí, ó Ai, eu não... Que saco Oi, amor, tudo bem? E aí? Ô, velho Metroidvania? É, é o metroidvania esse daqui Brasileiro ainda, hein? Pensando Aí sim, aí sim Você gosta? Eu também gosto E aí? E aí 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 Passei rápido em umas partes do Hollow Knight, mas eu gosto muito. Quem diria, você conseguiu, você realmente conseguiu, Sertris está morto, morto pelas mãos do herdeiro maldito, caçador, seus olhos ainda carregam a mesma luz de esperança daquele dia, daquele terrível dia, você era só um bebê, o único entre todos os recém-nascidos a carregar a essência dessa terra, o sangue dos primeiros homens, a essência desejada por aqueles fanáticos, que sonhavam em alimentar um mal inominável. Com a morte de Sertris, você me fez acreditar que o culto pode finalmente sangrar, ele era a representação da minha fraqueza, obrigada, mas eu temo que minha fraqueza transforme-se na ruína do povo que jurei proteger. Você só jogou o primeiro do Hollow Knight, o começo do Hollow Knight e JTR. Inefável é uma palavra tão melhor que inominável, inefável é uma palavra tão melhor que inominável, inefável é uma palavra tão melhor que inominável, inefável não dá pra saber o que é. Sejam bem, daqui que a gente vai descobertar a necessário de ser um bebê. Sejam bem como um bebê, e não é a palavra tão excelente. Quando você quer nada natural e entender, você pode fazer um bebê, como ele é um bebê que tomada, se dá pra saber. Quando você quer que em uma espécie de pedaço, Spirit, te opresenta amarelo e não se dá uma espécie de apie de em. Quando você quer que em uma espécie de pedaço, pode te ajudar, não quer que tenha sido um bebê. Ah, é verdade, né, amor? Hollow Knight é muito... Ah, é verdade, né? Ah, nossa, caô. Aí sim, era isso que eu precisava. Vi uma explicação ali que me elucidou muitas coisas. Então eu volto pra cá. Deixa eu salvar. Inefável e inominável não são sinônimos, não? Muito punitivo, Lou. Ou o quê? Esse jogo aqui? Não, esse jogo não é punitivo não, de forma alguma. Não. Não, não. Não, não. 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 Mas Hollow Knight sim, amor, eu acho muito punitivo o Hollow Knight Hello? Sim, mas esse aqui também é Soulslike, JTR Tanto é que o O save point aqui é uma fogueira Entendeu? Ele também é Soulslike Muito Soulslike, diria Porque ele é bem difícil, entendeu? Nossa, isso não faz ideia Nesse contexto, ambos podem ser utilizados Inefável é quando não tem explicação E inominável quando não tem nome, são próximos Nesse contexto, ambos podem ser utilizados Como objetivos para a mesma coisa Personagem ou força da natureza Loco, another joke, Southie Sanctuary Metroidvania RPG com base em Soulslike também Eu adoro e recomendo muito Ah, Southie Sanctuary, eu tenho que jogar Tem que jogar, tem que jogar ele Southie é top É, é Ai, que bom saber Ai, você tá aqui Você tá aqui Quer dizer que você chegou até aqui Não é até o berço de toda essa desgraça Você não faz ideia do que esse lugar representa Para esses tempos e para os tempos que virão Pequeno, poucos conhecem a minha verdadeira essência Constante, inconstante, incontestável A barriguinha O senhor do tempo, eu, é o Derutama Conhece sua essência desde o seu mais tenro esboço de vida E ela é única nessas terras Ela é tênue, frágil, mas persistente Viu o seu passado e conhece o seu futuro É por isso que lhe agraciarei com a sua recompensa A sua recompensa eterna Ai, não, não queira me matar Ele vai querer me matar? Ele vai querer me matar? O que é isso? Meu Deus Eu achei que o amor era difícil Depois do primeiro boss Nem deu chance de pensar Não Realmente, as primeiras vezes eu vou morrer Só para saber como é que eu vou matar esse bicho Caramba, vai ser difícil aqui, hein? Não dá pra saber como é que eu vou matar Que dano, velho! Meu Deus, meu lindo! Cê vai morrer, cê vai morrer, cê vai morrer, cê vai morrer, cê vai morrer! Toma! Ganhei uma conquista chamada Quebrando Relógio. Nossa, que massa, hein? O jogo é muito massa, velho. Tô maluco. Eita, o que que eu fiz? O que que eu fiz, chate? Deslumbre do Titã. O que olhos comuns enxergam é uma molécula diante da inominável vastidão titânica. Existirão mãos habilidosas o suficiente para liberar ao menos uma fração do seu poder? Será que a Elória tá bem? Eu sou aqui, não. Moonrider eu não joguei Hollow, tô pra zerar, mas tô enrolando. É muito difícil o Hollow Knight. Tem que querer muito zerar. É muito difícil. Falar com a Elória. Cadê ela? Cadê a Elória? Caçador, algo não está bem com a Elória. Ela tem andado estranho ultimamente. Nunca vi falar tanto sobre um certo culto e também nunca vi deixar Terracan com tanta frequência. Ela parece estar em busca de algo, mas ela não nos diz o que. O que? Onde é que ela foi? Onde você achou isso? Você sabe o que é isso, rapaz? Eu entendo. Apenas uma pessoa de tamanho e poder seria capaz de retirar o vislumbre do Titã do seu lugar de descanso. Mas o que você quer que eu faça com isso? Sim, eu posso fazer isso. É um prazer tocar um espécime tão raro, tão primordial. Mas cuidado. Os poderes desse artefato estão além da nossa compreensão. Ele é a própria natureza de Alderand. Caçador, age o que houver. Não deixe que isso caia em mãos erradas. Ou pior. Não deixe que isso confunda sua mente, pois é provável que ele fará ver coisas que não lhe parecerão reais. Realidades inomináveis. Cuide-se, caçador. E que você retorne com vida, para que possamos todos juntos celebrar a vitória de Alderand. O vislumbre dominado ao seu portador, todas as janelas e portas foram abertas. Eeeh! Todas as noites da existência se fazem compreensíveis. E toda a vida se dispersa sobre o conceito do infinito. Uau, que lindo. Caçador já faz uns dias que não vejo Eloria. Ela tem se mostrado meio que obcecada a respeito do culto. Ela tem falado palavras estranhas e não tem lidado bem com as suas corujas. Definitivamente, Eloria não está bem. Tenho receio de que sua mente jovem esteja sucumbindo ante os terríveis eventos que temos enfrentado. Meu Deus, onde é que ela vai estar, Eloria? Passador, já faz um tempo que Eloria passou a se comportar de maneira estranha. Nós estávamos conversando sobre estratégias para fortificarmos Terracan. E ela simplesmente ficou em silêncio, me deu as costas e saiu andando para fora da vila. A cor dos seus olhos mudaram. Ganharam uma coloração hora branca, hora dourada, muito diferente da sua natural coloração verde. Game over. Hollow Knight tem uns defeitos. O lance dos espinhos que faz você voltar muito... É, sim, tem vários defeitos, Hollow Knight. Oi, meme, tudo bem? E aí? Algo está acontecendo com ela. Só espero que isso nada tenha a ver com o culto. Será que ela foi de F, de Arrasta, voltou para o lobby? Pois é, onde é que será que ela foi? Eu tenho que equipar o anel. E aí? Tchau, tchau. Oh, que bonitinha a bala. Agora eu vou vir pra cá. Oh, chat. E aí? E aí? Cara, sério mesmo? Como é que eu vou fazer isso? Que saco. É de que esse joguinho? Ele é... Ele é um... Ele é um... Ele é um... Ele é um Metroidvania, meme. Ele é um Metroidvania Souls-like. Tipo... Pô, é muito bom, meme. Demais. Muito bom mesmo. E ele é brasileiro, hein? Tô tentando virar ele e fazer o final bom, só que tá difícil, cara. Não tá fácil, não. Vou vir aqui, ó. Aí, olha lá. Aí, Lória. Aí, Lória, chat. Ah, não. Que eu vou ter que matar ela. Me perdoe, caçador, mas eu não serei fraca novamente. Ai, ela... Vou ter que matar ela. Ah, não. É Lória. Sério? Pô. Pobrezinha. Eu gosto dela. É isso! É isso! 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 Eu quebrei a abadição! Eu quebrei alguma coisa, hein? Eu quebrei alguma coisa! Eu quebrei alguma coisa! Ai, Lória! Tá bem? Desculpa pela espadada. Só preciso de um tempo. Ai, desculpa. Desculpa. Não ligo pra youtubers, nada contra, mas os jogos são mais importantes. Sim, também acho. Lória! Cadê você? Ai, essa estátua da Lória, lá! Que bonitinha! Ai, chato! Eu ganhei uma conquista escrita salve Lória! Awww! Eu salvei ela! Iba! Que bom! Então ela está bem. Ok, não preciso mais me preocupar, eu acho. Cara, é muito idiota esse negócio. Eu não entendi. Como é que eu vou... Não faz sentido! Como é que eu vou bater naquele troço ali em cima? Se eu estou aqui, eu não estou aqui. Eu não estou ali em cima. Eu estou aqui. A última vez que me falaram que precisava de um tempo, acabou. Ah, não, meu compadre. Falou, mas não sigo nenhum youtuber, porém. Entendi. Imagina eu sair correndo pela casa falando pra minha mãe que abrir alguma coisa. Eu só tenho um final feliz. E é aquele que eu continuo correndo pra fora de casa e voltando 15 horas depois pra não enfrentar a ilha da rainha da casa. Entendi, curte. Boa ideia para um final bom pique Undertale. É, realmente. Estou pensando o que eu faço. Será que eu volto pra Terracan?